Conheci o ensino domiciliar nos Estados Unidos em 98 a 99 e ali me apaixonei, meus filhos eram muito pequenos e naquele momento eu percebi que havia uma alternativa para mim para educar os meus filhos. Eu já vinha frustrado com a escola, desanimado com toda a estrutura de avaliação. Para mim, que já estava frustrado com a escola, por quê? Porque a escola foi redefinida o seu papel. O papel da escola, que era um papel de formação intelectual, passou a ser um papel de doutrinamento político ideológico. Isso, para mim, era uma agressão às bases da família, porque claramente havia um insulto à base família judaico-cristã. E naquele momento, ao conhecer uma alternativa de educação, era um fio de esperança que nasceu no meu coração ali nos Estados Unidos. Ao chegar no Brasil, a primeira coisa que tomei de decisão foi tirar os meus filhos da escola, que estavam no seu início, primeiro ano, segundo ano, e começar, me lançar numa aventura onde não tínhamos grandes expectativas para essa formação que é mais do que intelectual. É uma formação de caráter, é uma formação de relacionamento que, com certeza, a escola jamais consegue substituir. Quando começamos a educação domiciliar aqui no Brasil, percebemos que tínhamos a primeira necessidade, desescolarizar as crianças e nos desescolarizar, porque o nosso conceito de escola era muito grave. Então, dentro da gente, embora a gente, embora a gente não perceba, a ideia de escola, de você mandar seus filhos para a escola, de ter uma ilusão de que eles indo para a escola estarão aprendendo mais do que em qualquer outro lugar. As crianças também têm já uma estrutura de mente que é uma estrutura de escola, onde, para aprender, ele precisa de alguém lhes falando uma lousa e alguém lhes dizendo algo. E a primeira dificuldade foi ensinar as crianças a estudar. Então, era um desafio praticamente, para mim, muito novo, que era ensinar a estudar. E eles aprenderam a aprender, aprender a estudar. Aprender que estudar é uma tarefa solitária, por exemplo. Aprender que estudar exige disciplina, tempo, exige organização. Então, esses foram os desafios, além de vencer a preguiça de ter que gastar tempo e não terceirizar a responsabilidade de formação dos meus filhos. Então, esse foi o desafio mais forte para mim. Para eles, com certeza, o desafio principal estava no fato de ter que aprender, buscar o conteúdo, buscar o aprendizado sem estar em uma sala formal de aula. O resultado principal para mim é ter visto cada um dos meus filhos aprendendo a aprender e aprendendo a estudar. E seguindo isso de forma disciplinar e animada. Esse, para mim, é um resultado principal. Dentro deles, uma atitude de aprendizado que vem da disciplina, onde os resultados seguem até hoje. Na faculdade, onde já estão, sem ter passado pela estrutura disciplina formal de ensino. Então, esse resultado é o principal resultado para mim. Aos que querem se lançar nessa tarefa, penso que o primeiro elemento é família. Precisamos nos dedicar a essa tarefa como família. O elemento principal é a disposição de gastar tempo com os nossos filhos, de estar com eles, de investir neles, tempo de aprendizado intelectual e tempo de aprendizado de caráter, que é uma das principais funções do ensino domiciliar. Então, vamos lá.